Bom pessoal, então vamos lá para mais uma aula. Vou compartilhar aqui minha tela. Então aqui é o seguinte, vou fechar aqui. Para aqueles alunos que têm dificuldade ainda, por exemplo, você não consegue entrar na página da escola, você pode entrar pela minha página. Você digita lá, Christian com christencarvalho.com. Dá um enter, entrou, vem aqui escola. Aqui tem um projeto do ano passado, esses formulários aqui estão fechados. Futuramente eu devo abri-los novamente, mas no momento para até não haver confusão, está fechado. É que você vê aqui o site oficial da escola. Deixa eu silenciar esse celular aqui. Então você vem no site da escola aqui, ensino fundamental 2, nono ano. Aí você vai descer para ver as últimas atividades. Para pegar aqui a segunda, vai estar aqui, junto com ciências. Aqui, em inglês, sai até 2N aqui, né. Vamos lá e clica aqui, atividade online, a outra está em PDF. Pronto, já abriu. Vou fechar aqui. Bom, como eu vou dar o gabarito aqui, eu vou fazer assim, ó. Colocar com ponto. Colocar ponto, tudo aqui ponto. Tá, porque aqui vai ser o gabarito. Aí aqui vem esse primeiro texto. O que você pode fazer? Eu não vou pegar essa parte de baixo aqui, não, senão ele vai acabar lendo aqui. Vou pegar só esse aqui que é o mais importante. Aqui logo dá uma dica de usar o Google Tradutor. Você pode vir aqui, copiou, colou. Então aqui, ó, eu vou ouvir. The linguistic diversity of Singapore. Singapore is a small island at the southern tip of the Malay Peninsula, and it was originally populated by Malays. After a British trading post was established there in 1819, many of the traders who arrived were from different Chinese ethnicities. Some also came from India and Sri Lanka, especially Tamils. By the early 20th century, there was a pidgin used in trading, but it wasn't based on English or Chinese, it was called Bizarre Malay. After World War II, universal free education was instituted. The students would take their classes in English, plus a class in one of the three mother tongues of Singapore, Malay, Tamil, and Chinese. Tá. Então aqui, ó, the linguistic diversity, or diversity of Singapore. Singapore is a small island at the southern tip of the Malay Peninsula, and it was originally populated by Malays. After a British trading post was established there in 1819, ou 1819, mas geralmente o data fala 1819, se eu para dois a dois. Many of the traders who arrived were from different Chinese ethnicities. Some also came from India and Sri Lanka, especially Tamils. By the early 20th century, there was a pidgin used in trading, but it wasn't based on English or Chinese. It was called Bazar Malay. After World War II, universal free education was instituted. The students would take their classes in English, plus a class in one of the three mother languages of Singapore, Malay, Tamil, and Chinese. Então, isso é uma forma de praticar. Você coloca primeiro, ouve, vê como que é, tenta repetir e faz várias vezes esse exercício. Aqui nós temos a tradução. A Diversidade Linguística de Singapura Singapura é uma pequena ilha no extremo sul da Península Malaya e foi originalmente povoada por malaios. Depois que um entreposto comercial britânico foi estabelecido lá em 1819, muitos dos comerciantes que chegaram eram de diferentes etnias chinesas, alguns também vieram da Índia e do Sri Lanka. Especialmente Tameis, no início do século XX, havia um pidgin usado no comércio, mas não era baseado em inglês ou chinês, era chamado de Bazar Malay, após a Segunda Guerra Mundial. Foi instituída a educação gratuita universal, os alunos teriam suas aulas em inglês, além de uma aula em uma das três línguas maternas de Singapura, Malayo, Tamil e Chinês. Beleza. Então isso aí já ajuda bastante, né? Então vamos ver aqui. Então aqui tá de onde foi tirado, tá? Se você clicar aqui você vai ver. Foi na BBC. Ó, foi tirado daqui. E essa atividade, ela tem aqui embaixo, ó, a fonte aqui, ó, Nova Escola. Se você for ver, clicar lá embaixo, ó, ela foi tirada daqui. Opa, não, não. Perdão. Esse link aqui, ele tá errado. Tá? Eu vou modificá-lo, tá? Porque, na verdade, não é... A fonte não é essa aqui, não. Tá? Essa aqui depois eu vou fazer uma modificação aqui. É... Bom, o que eu me lembre não é disso, né? Agora eu fiquei em dúvida, galera. Mas depois eu vou olhar aí, e aí a fonte vai ser modificada de acordo com o local que é mesmo. Eu fiquei na dúvida que eu tô achando que eu tirei desse próprio livro mesmo. Acabei aproveitando o de oitavo, porque o de nono eu não tava encontrando uma atividade pra colocar. E aí eu acabei tirando do... desse livro aí mesmo. Mas depois a gente confirma isso aí. Beleza. Aí é o seguinte. Aqui vai ter o Singlish. Vamos pegar aqui o Singlish. Vamos copiar. Dessa vez eu não vou ler não, pra não estender muito o vídeo, tá? Singlish, pronto. Singlish Singlish first emerged when Singapore gained independence 50 years ago, and decided that English should be the common language for all its different races. That was the plan. It worked out slightly differently though, as the various ethnic groups began infusing English with other words and grammar. English became the official language. But Singlish became the language of the street. opening square bracket elipsis closing square bracket. Among ordinary Singaporeans, Singlish tends to be spoken in informal situations, with friends and family, taking a taxi or buying groceries. English, on the other hand, is used for formal situations, at school, or at work. Beleza. E aqui vem a tradução. Singlish O Singlish surgiu pela primeira vez quando Singapura conquistou a independência, há 50 anos, e decidiu que o inglês deveria ser a língua comum para todas as suas diferentes raças. Esse era o plano, mas funcionou de maneira um pouco diferente, a medida que vários grupos étnicos começaram a infundir outras palavras e gramática no inglês. O inglês se tornou a língua oficial. Mas o Singlish se tornou a língua das ruas. Entre os singapurianos comuns, o Singlish tende a ser falado em situações informais, com amigos e familiares, pegando um táxi ou fazendo compras. O inglês, por outro lado, é usado para situações formais, na escola ou no trabalho. Beleza. Aqui, tá? Vem aqui de onde foi tirado, uma forma resumida desse aqui, The Rise of Singlish. A reportagem é muito maior, tá? Então, vamos lá. Dica, uma ótima ferramenta. Um, Singlish and the different Chinese dialects spoken in Singapore are also part of the identity of the population. Some people believe that to become a global economy, Singaporeans should only speak the official languages. Do you agree with that? Explain your opinion. Aí vem a tradução aqui, Singlish, ou Singlays, né? Poderia ser. E os diferentes dialects chineses falados em Singapura são também parte da identidade da população. Algumas pessoas acreditam que para tornarem-se uma economia global, de consertar ali, os singapurianos deveriam somente falar as línguas oficiais. Você concorda com isso? Explique sua opinião. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? São várias as respostas que vocês podem colocar aqui. Bom, eu vou colocar aqui a minha opinião, o seguinte. Quer ver? Olha só, algumas pessoas acreditam que para tornar-se uma economia global, deveriam falar, somente falar as línguas oficiais. Bom, não concordo. Acredito que podemos ter uma língua oficial para o comércio global e uma língua falada entre o povo. Assim como a gente tem aqui. Nós temos o português e temos vários dialetos. aqui no Brasil. E temos o inglês. Por exemplo, quando queremos fazer um comércio global, a gente utiliza o inglês. Então, eu acredito que não. Tem países que tem primeira língua, segunda língua, né? Enfim. Aprenda. Para concordar, deixa eu ver se eu... Explique sua opinião, deixa eu ver, acredito, em uma global falada entre o povo. Deixa eu explicar aqui. Isto já acontece com muitos países. No caso do Brasil, quando vamos fazer comércio exterior, muitas vezes, se não todas, utilizamos o inglês. aprenda. Para concordar com algo em inglês. I agree with that. Eu concordo com isso. Para concordar com alguém. I agree with you. Eu concordo contigo. I agree with him. Eu concordo com ele. E aí, falando rápido, fica I agree with him. I agree with her. Falando mais rápido, seria I agree with her. Concordo com ela. I agree with them. Eu concordo com eles. Para discordar de algo em inglês. I don't agree with that. I disagree with that. Eu não concordo com isso. Eu discordo disso. Para discordar de alguém. I don't agree with you. Ou então, I disagree with you. Eu não concordo contigo. Eu discordo de você. I don't agree with him. I disagree with him. Eu não concordo com ele. Ou eu discordo dele. I don't agree with her. I disagree with her. Eu não concordo com ela. Eu discordo dela. I don't agree with them. I disagree with them. Eu não concordo com eles. Eu discordo deles. Aqui, pode causar uma estranheza da questão do with, dessa preposição. Porque aqui, no português, a gente fala com e aqui o de. Mas no inglês, tranquilo falar assim. Existem outras formas? Existem. Mas se você pesquisar aí, você vai ver que é possível essa aqui também. A segunda aqui. Dois. Agora, tente escrever a resposta que você deu na questão um em inglês. Pode contar com a ajuda de um dicionário. O tradutor ou alguém que saiba mais inglês. Então, por exemplo, você pegaria sua resposta, por exemplo, vou pegar aqui a minha. Olha o que eu posso fazer. Pega aqui a minha. Gente, isso aqui, que eu vou falar para vocês, não é vai dar sempre certo. Não. Mas assim, ajuda bastante. Então, aqui eu vi em português, ele já selecionou aqui o inglês. E ele já traduziu. Aí agora eu vou dar uma conferida aqui para ver se ficou legal. Não concordo. Acredito que podemos ter uma língua oficial para o comércio global e uma língua falada entre o povo. I believe that we can have an official language for a global trade and the language spoken among the people. Tudo bem. Ficou bom. Isto já acontece com muitos países. This is already happening in many countries. Ficou legal. No caso do Brasil, quando vamos fazer comércio exterior, muitas vezes se não todos utilizamos o inglês. In the case of Brazil, when we are going to do foreign trade, we often use English if not all. Legal. Então, gente, está vendo? Olha só, não foi ao pé da letra. Esse mecanismo aqui tem evoluído. É a inteligência artificial que está em evolução. Lembrando também que o Google Tradutor ele também funciona com igual aqui, posso enviar o feedback que eu faço uma tradução minha. Então, outros tradutores vão trabalhando e utilizando essa ferramenta e fazendo com que ela fique mais evoluída. Então, assim, eu poderia você vir aqui vamos supor que fosse você fazer a atividade. Você pode vir aqui também copiar a tradução. Aí você viria lá. Cadê? Cadê? Está aqui. E vem, copiou. No caso aqui Ctrl V ele cola. tá? Veja aí o que acontece? Gente, eu dou uma dica aqui. Muita gente quer traduzir as coisas sempre assim. Vai dar sempre se é não. Esse aqui ficou legal? Ficou. Eu escreveria de outra forma se eu fosse fazer a tradução? Provavelmente alguma coisinha aqui ou outra. Mas no geral ele sairia dessa forma. Tá? Lembrando que não fez contraída aqui. Ficou bom. Tá? E é isso. Eu vou deixar aqui que eu não tô afim de modificar isso aqui não. Tá? Veja os trechos finais da música Instituto Coletivo da Banda Brasileira o Rapa. O Rapa from Brazil Third World Posses on the Hill When you see my passport number You don't see my culture You don't see me. Essa parte aqui é uma partezinha falada lá no final do clipe, tá? Aqui o vídeo clipe Letras ele tá aqui. Se você clicar aqui você vai conseguir ouvir Tá? Meu nome é Raio Deixa eu explicar O mundo tá destruído Essa parte ela vem por aqui ó Ó Muito interessante Muito legal Então aqui vem aqui ó Procure entender o que está escrito e responda Então o que que acontece? Aqui você faz o mesmo sistema Você pode vir aqui Copiou Né? Você vem Clica Ó Copiar Aí você vai lá no Google Tradutor Tem um link aqui ó Você já coloca aqui Ó lá O Rapa do Brasil Terceiro mundo Possui na colina Na verdade Isso aqui tá assim O que Saiu errado a tradução Tá vendo? Nem sempre funciona Então o Rapa do Brasil Terceiro A posse do terceiro mundo Na colina No morro Seria assim Posse do terceiro mundo No morro Quando você Vê Na verdade é Vê Não ver Quando você vê O número do meu passaporte Você não vê Seria assim Dessa forma Não vê minha cultura Você não me vê Meu Interessante Aí tem Olha aqui ó Que legal Bom É aqui o seguinte Aí você vai lá Ó Vou voltar aqui Procure entender O que está escrito O que o autor Quis dizer neste trecho? Por que ele utilizou a língua inglesa Para expressar somente este trecho Uma vez que toda a letra é em português? Bom Eu vou colocar assim Acredito Porque eu estou dando a minha opinião Acredito Que Ele Quis falar Sobre As posses Nas Nos morros Sobre As favelas Sobre o Brasil Ser um País De Terceiro Mundo É E que Quando Um Ex Estrangeiro Vê O passaporte Dele O número Vou colocar Quando vê o número Do passaporte Do passaporte Para ele Isso Para ele Isso Pouco Mostra Sobre Sua Cultura E aí Ele Diz Que Quando Alguém Olha Somente Para o Passaporte Dele Não O Enxerga Como Um Cidadão Completo Com Sua Cultura Seria Isso Beleza É A fonte Aqui Ó Eu vou Dar uma Conferida Tá falando Aqui Que é Desse Livro Né E Agora Eu Realmente Fiquei Na dúvida Mas Eu Acho Que É Daqui Mesmo Descendo Aqui Eu Acho Que Eu Tirei Dali Mesmo Bom Então Aqui Galera Eu Eu Descobri Aqui Onde Estava O erro Né Da Da Fonte E Vou Compartilhar Aqui O Erro Da Fonte Né Ela Na Verdade Aqui Eu Vou Até Voltar Aqui No Site Da Escola Que Eu Vou Mudar A Fonte Ali Também Vê Ó A Fonte Da Atividade É Porque Eu Fui Copiei E Colei Pra Ficar Como Modelo Né Eu Fui Criando A Partir Criatividade Do Sétimo Ano Depois Do Oitavo E Depois Do Nono E Acabou Que Essa Citação Ali Como Ela Tá No Rodapé Vou Aproveitar Pra Modificar Vou Falar Com O Diretor Modificar Isso Aqui E Modificar Esse Arquivo Que Tá Aqui Esse Aqui Não Precisa Não Que Eu Modifico Aqui Já Tá Tranquilo E Esse aqui Pra Modificar Aqui Aquela Fonte Lá Tá Errada Então Aqui Ó Eu Venho Aqui Aí Eu Vou Fazer A Modificação No Que Precisa Ser Modificado Cliquei Ali Só Tem Ali Só Aparece Aquele Lapizinho Porque Foi Eu Que Criei O Documento Né Então Aqui Deixa Eu Ver Aqui Tá Tudo Certo Aqui Também É Beleza Também Os Espaços Tão Tudo Correto E Aqui Seria Essa Fonte Que Eu Tenho Que Mudar Vou Deletar E Vou Colocar A Correta Que A Correta Seria Essa Aqui Só Que Aí É O Livro Do Nono Tá Vendo Livro Do Nono E Eu Coloco Aqui A Página É Página 60 Pronto Aí Agora Aqui Ficou Certinho Se Vai Descer Lá Já Vai Estar Correto E O PDF Vou Pedir Para Fazer Substituição Aqui No Site Beleza Bom Galera É Isso Tá Muito Obrigado É E Até A Próxima Um Abração